A família é a comunidade de amor, onde cada pessoa aprende a relacionar-se com os outros e com o mundo. Semana Nacional da Família 2022. Amor familiar, vocação e caminho de santidade. De 15 a 19 de agosto, celebre, reze, medite e participe com a sua comunidade. Realização Pastoral Familiar. Apoio Rede Selinalta de Comunicação.